O curso de enfermagem da Univale está comemorando 35 anos com uma programação intensa. O primeiro curso da área da saúde da Univale é também um dos pioneiros em Santa Catarina, com inúmeras práticas comunitárias e de extensão. Os enfermeiros correspondem a 60% dos trabalhadores da área da saúde e atuam em conjunto com outros profissionais para promover, manter e restabelecer a saúde das pessoas. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde Liz e boa tarde a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode e deve participar junto conosco. Temos o e-mail vivavozunivale.com Tem também o Facebook, facebook.com.br vivavozunivale E tem o Twitter e o Instagram, ambos, arroba vivavozunivale Bom, nós convidamos a coordenadora do curso de enfermagem aqui da Univale, a professora Heloísa Beatriz Machado para conversar com a gente sobre essa história tão bacana do curso de enfermagem e seus 35 anos. Obrigada pela presença, professora. Dá para contar um pouquinho da história desse curso? Com certeza. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar sobre aquilo que a gente faz e a gente faz com muita dedicação é sempre um prazer. Então, o nosso curso, ele teve a sua aula inaugural no dia 4 de agosto de 1980. Foi reconhecido pelo MEC no mesmo ano. Teve a renovação do reconhecimento em 2008, em fevereiro de 2008. E está agora na sua sétima matriz curricular. Então, praticamente, a cada cinco anos, uma nova matriz, uma atualização sempre muito constante, buscando alinhar sempre o ensino, as diretrizes curriculares, as demandas do mercado, enfim, aquilo que tem de mais atual na profissão. É um curso que tem, assim, como diferenciais, desde a sua criação, a questão da humanização, na assistência, a questão também de desenvolvimento de habilidades técnicas e atitudes éticas. Essas habilidades, elas ocorrem muito através de prática nos nossos laboratórios de habilidades e também nos nossos estágios, que temos desde na matriz atual do terceiro ao décimo períodos. Então, uma carga horária muito grande de estágio para oportunizar que o acadêmico saia com essas habilidades bem desenvolvidas para o mercado de trabalho. É uma boa vivência já aqui dentro. E, como você mesmo falou, Lisa, sem contar das atividades que somam aos estágios, como, por exemplo, as atividades comunitárias, a extensão, onde ele vai, às vezes, com muito mais garra, mais vontade, mais autonomia. E a gente tem, assim, um grande número de projetos, docentes envolvidos, acadêmicos. Se eu te contar, assim, que não tem uma semana que a gente não recebe dois, três pedidos de escolas, da comunidade em geral, das empresas, né, para organizar as CIPATs, as semanas de prevenção dentro das empresas. E, infelizmente, a gente não consegue atender a todas, porque tem que ser sempre no contraturno, né, para oportunizar a todos. Então, mas a gente tem uma inserção comunitária muito grande na área da extensão, né. Iniciamos a extensão em 83, com as enchentes. Olha que bacana esse dado, né. E, de lá, não mantemos, né, esses programas fixos em algumas comunidades, como o Imaruí, né, aqui no Lar Fabiano de Cristo, na área do Parque Dom Bosco, enfim, né, que a gente tem esses parceiros de longa data, né, e que é um trabalho muito gratificante. Muito bom. Muito bem. Professora, eu já vou aproveitar, então, explica para a gente como que os acadêmicos participam, então, desses projetos de estágio fora da instituição. Olha, os estágios, eles são sempre, a maioria deles, vinculados à matriz curricular. A extensão, os acadêmicos, eles sempre participam dos editais de seleção. Então, a gente tem editais internos, né, para a seleção, porque os bolsistas têm esse impedimento aí legal de que só pode ficar por dois anos, né. Então, a gente tem que substituí-los periodicamente, né. Mas a gente tem os estágios obrigatórios que também acontecem nos campos de extensão e tem os estágios voluntários. Nós temos muitos alunos que fazem voluntariado na extensão, né, para adquirir experiência, prática, né. Nós tínhamos, a gente agora não tem mais esse projeto, ele mudou um pouquinho a roupagem dele, mas quando a gente tinha ali no asilo Dom Bosco, os alunos gostavam muito, né. Porque, primeiro, é uma população que já tem um apelo maior, né, para os alunos gostam muito dessa área com o idoso. E também para atividades técnicas, para pegar a mão, né, porque o idoso já oferece um pouco mais de resistência, né, para fazer alguma técnica, algum procedimento, algum cuidado. Então, eles gostavam muito dessa atividade, né. Hoje em dia, como a gente tem muito mais o foco para o envelhecimento saudável e ativo, a gente, então, acabou essa atividade estando mais voltada à promoção e à prevenção do que focar muito nas instituições asilares, né. Então, a gente está trabalhando bastante, né, o papel do enfermeiro na promoção da saúde e na prevenção. Legal. Professora Heloísa, já pegando o gancho dessa abordagem, né, vamos falar um pouquinho da profissão hoje. Eu acredito que muita coisa mudou desde o início do curso, lá em 1980, né, a própria prática deve ter evoluído bastante. Quais são hoje as principais áreas de atuação do profissional de enfermagem? Isso, as áreas de atuação, elas cresceram muito, né. Nós temos, né, não só as tradicionais, né, que é a área hospitalar, que todo mundo já tem essa referência, já pensa que está dentro do hospital, né. Mas nós temos hoje, né, a grande maioria dos empregos na área pública, né, na área de estratégia de saúde da família, onde o enfermeiro, ele participa não só das equipes, como ele lidera, né, essas equipes, ele gerencia a unidade de saúde. Então, cresceu muito o emprego nessa área. O enfermeiro hoje trabalha também, né, na área de gestão muito, né. Nós temos muitos profissionais que são secretários de saúde, né, em todo o estado, no Paraná, temos vários, enfim, em várias regiões aí do país. Então, nessa área de gestão, eu acho que é um dos profissionais mais bem preparados, né, a gente estuda muito essa questão da organização, gerenciamento, planejamento, organização, controle, enfim, né. Porque o enfermeiro, ele é responsável, né, independente do local onde ele esteja, pela assistência que é prestada, né, 24 horas à comunidade, ao paciente. Então, ele tem que prever e prover os insumos necessários, desde pessoal até material, etc. Então, a gente tem uma ênfase no curso muito grande nessa área de gestão. Certo. E também, gente, a auditoria é uma área muito forte hoje de atuação do enfermeiro, que antigamente não tinha, né, o Home Care, Cuidado Domiciliar, né. Tem muitos programas, assim, que são montados, verdadeiros hospitais no domicílio, né. Aqui a gente tem pouco ainda, mas a Unimed já iniciou. Então, nós temos estágios também nessa área de Home Care, que é uma coisa nova, e que é, tá aí pro futuro, né. Interessante. Sempre é muito mais confortável pro paciente ser cuidado em casa do que num ambiente hospitalar, né. Então, tende a crescer muito essa área do Home Care também, né, é muito boa. Na área de educação, né, temos muitos enfermeiros docentes, tanto em nível, né, de pós-graduação, graduação, ensino de nível médio, né, técnico de enfermagem. Institutos, né, de pesquisa, trabalhando com pesquisa, tem aumentado bastante também. Fazendo consultoria, assessoria, né, as nossas associações de classe, os nossos conselhos, na própria Assembleia Legislativa. E também a área que hoje é muito requisitada, a área de enfermagem do trabalho, né. Então, as empresas têm que manter enfermeiro em seus ambulatórios, né. E aí, esse enfermeiro, ele trabalha muito também com a promoção e a prevenção. Que é uma área que desperta muita atenção, porque tem um salário diferenciado, um trabalho bacana de se fazer, né. Então, é muito procurada, né, essa área. Muito bem. Muito bem. Professora, já que você falou em salário, eu não posso deixar de perguntar. Como é que está a remuneração para o enfermeiro? Ou está fácil? Tu acha que está justa? Ele está recebendo o que é justo pela sua profissão? Em geral, assim, né. Nós estamos numa mobilização nacional muito grande pela jornada de 30 horas semanais para o enfermeiro e pelo piso salarial da categoria que a gente não tem, né. Então, claro, tem disparidades muito grandes de uma região do país para outra. Saiu recentemente, foi apresentado até no dia 4, agora de agosto, a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil. E essa pesquisa confirmou algumas coisas que a gente já imaginava e trouxe algumas informações novas, né. Por exemplo, a gente se surpreendeu que em alguns estados a força de trabalho que era predominantemente feminina em alguns estados já é masculina, né. Uma tendência, né, de masculinização da força de trabalho na enfermagem. É uma coisa nova, né. Em relação ao salário, no setor público é maior do que no setor privado, né. No setor público a média está na faixa de 2 a 4 mil reais e no setor privado entre 2 e 3 mil reais. É mais ou menos isso, né. Então, o que principalmente nos chamou a atenção é os baixos salários do nível médio dos técnicos e auxiliares, né. Então, esse conjunto aí de profissionais é que acaba tendo que ter dois empregos, né. Se virar para poder ter condições de vida mais dignas, enfim, né. E essa nossa luta aí pela jornada de 30 horas e pelo piso para evitar, né. Para que a pessoa tenha um único emprego devido ao desgaste da própria profissão. Não só físico, né, porque trabalha em pé, né. O dia todo, a questão dos plantões, finais de semana, feriado. A questão do estresse emocional, que é até pior do que o físico, né. Imagina. Que você lida com o sofrimento, com a dor, com a morte o tempo todo. Então, isso provoca doenças ocupacionais sérias. E essa luta, essa bandeira é para o pessoal técnico. Técnico e de nível superior. É mais para a gente deixar claro até para quem está acompanhando o programa, né. É a mesma área, porém, existe uma formação em nível técnico, que é para quem tem ensino médio, né. Isso. E aí tem o nível universitário, que aí é o enfermeiro mesmo, né. O enfermeiro mesmo, né. Na verdade, tem essa confusão, né. Vestir o branco é enfermeiro, né. Mas é uma equipe, né. O enfermeiro, ele é responsável pelo planejamento da assistência, né. Daqueles pacientes, então, a partir da coleta da história clínica daquele paciente, do exame físico que ele faz. Ele vai chegar ao diagnóstico de enfermagem, vai prescrever as ações para 24 horas. E os técnicos e auxiliares vão, junto com o enfermeiro, executar esse planejamento. E o enfermeiro vai avaliar, né, vai fazer a evolução diária, ver como é que o paciente está reagindo, está respondendo aqueles cuidados. Enfim, né. Como é uma profissão que é uma ciência, né. Ela segue todas as etapas do método científico, assim como é também o trabalho do médico. Que passa por todas essas etapas, né. Legal. Já que você falou do médico, de que maneira o curso de enfermagem interage com os outros cursos da área da saúde aqui dentro da Univale? Professora, dá para falar um pouquinho sobre isso? Dá, com certeza. A gente, com alguns cursos, a gente compartilha espaço nos campos de estágio, né. Nos mesmos períodos, nas mesmas unidades, com atividades conjuntas, né. Principalmente na área de atenção básica, na saúde coletiva. A gente faz as visitas domiciliares em conjunto, estudos de casos em conjunto, né. Onde cada profissional traz a sua abordagem para contribuir para a solução do problema daquele usuário. E também atividades interdisciplinares integradas que a gente tem, né. Através dos programas pró-saúde, pet-saúde, que envolve, né. Um projeto multidisciplinar do Ministério, onde todos os cursos estão juntos, né. Então, desde o acolhimento, antes de entrar em campo de estágio, né. Que é feito em conjunto. A troca de experiências, a elaboração de material educativo. Então, a gente trabalha muito em conjunto. Na extensão, também, os projetos são multidisciplinares, né. Nas ações comunitárias, a enfermagem é convidada, mas a gente nunca quer ir sozinho. Sempre a gente chama nutrição, dependendo do foco, né. Ah, tem que fazer prevenção, tem muito hipertenso, diabético. Então, vamos levar a nutrição junto. Porque precisa muita orientação nutricional. Eu acho que é bem interessante ter essa possibilidade de trocar, né. Nas áreas afins aqui dentro da universidade mesmo. A gente vai fazer um intervalinho, professora. Daqui a pouco, voltamos a conversar com a professora Heloísa Beatriz Machado. Estamos comemorando os 35 anos do curso de enfermagem aqui da Univale. Já voltamos hoje, conversando com a professora Heloísa Machado, coordenadora do curso de enfermagem aqui da Univale. Muito bem, professora. Na comemoração dos 35 anos do curso de enfermagem, o que foi preparado para comemorar essa data? Olha, essa programação, ela iniciou já na semana anterior, né. Quando a gente teve atividade de rua, né, atendimento comunitário. Aqui em Balneário Camboriú, atendemos mais de 600 pessoas. Foi um dia muito intenso de trabalho, de divulgação do curso. Foi uma parceria também com o Sindicato dos Empregados e Estabelecimentos de Saúde aqui da região. Foi um dia bastante gratificante, né, por ter essa possibilidade de estar junto à população, de orientar, enfim. A Rede Feminina também esteve com a gente, numa parceria ali nessa ação. No dia 7, iniciamos um curso de liderança para enfermeiros, preparar novos líderes, né, novos gestores aí para as equipes de trabalho. A aula inaugural foi na semana passada, mas é um curso que vai até outubro, todas as sextas-feiras. E hoje, então, nós temos a solenidade principal, né, que é a comemorativa mesmo dos 35 anos, com a ideia de homenagear, né, os mais de 300 professores que já passaram pelo curso, as instituições de saúde também, né, que nos servem de campo de estágio, as empresas, as autoridades acadêmicas, é um momento de celebrar, de agradecer, né, de dar esse retorno também para a sociedade. Haverá também a exposição sobre a história do curso por duas professoras já aposentadas, que desde o início estavam, né, e acompanharam todo esse processo. E encerramos, então, com um musical, a gente chama musical, mas não é bem um musical, porque ele foi organizado por professores e alunos, então vamos ter recital, dança, canto, canto mesmo, instrumental, música instrumental, está bem diversificado, os alunos estão lá no curso agora, e se preparando, ensaiando, e estão super felizes, né, de se envolver, de participar nessa programação. E no encerramento teremos um coquetel, então. Que bacana, muito bom. Bom, Luísa, você falou dos alunos, como é que está a procura pelo curso de enfermagem, né, como é que vocês estão em termos de quantidade de alunos? Olha, a gente está, assim, até feliz com a procura que está tendo, né, porque eu estou, enfim, tem um matrículo ainda, mas no último dado meu ali, eu estava com 318 acadêmicos já matriculados, mas ainda estamos chamando, né, do processo seletivo, a sala de caloros está cheia, então está tendo uma procura muito boa, e também a gente iniciou em 2011 com o turno noturno, não só o integral, né, e atualmente eu tenho mais alunos no noturno do que no diurno, então a gente tinha um pouco de receio, né, e quando a gente foi procurado pela Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde para essa oferta do noturno, a gente colocou junto com a, na época, a professora Mandy, que nos apoiou nessa negociação, que não haveria diferenciação de matriz curricular e nem de exigência, porque queremos manter o padrão e a qualidade que o curso vem tendo ao longo desses anos, né, e a gente tinha um medo muito grande de como conciliar isso no turno noturno, né, como que vamos dar conta dos estágios mais concentrados e tudo, né, e graças a Deus nós estamos já com o nono período, vamos formar a primeira turma do noturno em julho do ano que vem, e são maravilhosos, está dando certo, a gente tem feito os estágios durante o dia sem problema, as instituições têm sido parceiras, têm liberado, sabe, então assim, nos surpreendeu bastante, e é gratificante ver o quanto a gente tem a oportunidade de poder estudar, fazer um curso superior com essa possibilidade diferenciada de oferta. Bacana. Então, como é que ficam os horários? O período matutino funciona? Nós temos uma entrada anual para o integral, né? Daí é integral o horário. É integral, é porque do primeiro até o quinto é a tarde, e do sexto ao décimo de manhã. Certo. E o noturno, então, ele é, né, do primeiro até o terceiro período, todo concentrado à noite, e a partir dos estágios do quarto, noite e tarde. Perfeito. Bacana, até para quem tiver interesse e já ter uma noção como funciona. Os estágios são sempre à tarde, né? Muito legal. Porque não tem como, né, a gente até fez uma experiência de fazer um estágio, primeiro que a área fica muito restrita só ao hospital, e hoje o nosso trabalho é muito mais até fora, né, até para atender as diretrizes curriculares, aquilo que o Ministério precisa, né, que a gente foque na atenção básica. Então, eles precisam ter experiência com a criança, com a gestante, com o adolescente, né, e quando você foca muito só à noite, você acaba pegando mais o adulto e o idoso. Então, a gente conseguiu equilibrar isso aí, e realmente as pessoas compreenderam a proposta, a necessidade de manter essa qualidade, e estamos indo bem, graças a Deus. Muito bem. Professora, qual é o sentimento de fazer parte da história do curso? Olha, a gente se sente extremamente feliz, né? Nossos corações aí estão em festa essa semana, porque a gente já se enfrentou muitas dificuldades, né, e superou todas essas dificuldades aí ao longo dos anos, sempre unidos, né, com o corpo docente que está envelhecendo junto com o curso. Estamos todos aqui há muitos anos dando essa contribuição, né, na formação desses novos profissionais. Então, procurando também cada um se qualificar dentro das suas áreas de atuação, melhorar sua titulação, enfim. E isso eu acho que mostra, né, a qualidade do nosso curso, né? Conceito 4 agora no ENAD, que a gente lutou muito por isso também. Então, é muito gratificante, né, que a gente possa dizer isso para a sociedade, né? Contar essa história que é tão bonita, né, e que às vezes as pessoas não sabem. Claro. Então, a gente está muito feliz por ter essa oportunidade e ter esse reconhecimento, né, em todo o estado, na própria universidade, em relação ao curso. Professora, voltando aí aos alunos que têm interesse pela área, né? Sim. Qual seria o perfil ideal para um estudante, para que ele possa entrar e se dar bem num curso de enfermagem? Olha, acho que o principal é gostar do ser humano, né, de trabalhar com gente, porque não é fácil, né? Ter aquela capacidade de observação, ter paciência, ter gosto por estudar, né, pela leitura, porque a gente cobra bastante deles e precisa, né? Porque consideramos que não é ético prestar um cuidado sem o conhecimento adequado para isso. Então, a gente cobra muito isso deles. E também a gente entende, né, que a tecnologia evoluiu muito, ela é muito importante na nossa área, mas não é só a tecnologia. A tecnologia, ela está aí para nos auxiliar, né? Mas esse comprometimento que tu tem que ter com a vida acima de tudo e vendo aquele ser humano, né, em todas as suas dimensões, né, não só biológicas, mas também psicológicas, sociais, espirituais, e trabalhando essa questão da saúde integral, numa visão de ser humano complexo, multifacetado, multidimensional, para poder prestar uma assistência integral, né? Esse é, hoje, nessa matriz, o nosso foco. Muito bom. Muito bem, professora. E hoje a área da saúde aqui, além dos cursos de graduação, oferece pós-graduação e outras especializações? Sim, temos sempre oferta de cursos de pós-graduação, muito tem uma procura maior agora para estratégia de saúde da família, se capacitar para atuação nessa área, para auditoria, né, enfermagem do trabalho. A gente sempre fica alternando aí as áreas, né, porque, para poder ofertar, ter várias oportunidades, várias experiências, e também nós temos um mestrado, né, um mestrado voltado ao mercado de trabalho, que é um mestrado em saúde, gestão do trabalho, que tem uma procura muito grande dos enfermeiros aqui da região, da nossa região. E hoje os alunos que entram no curso, ou até mesmo ao longo da trajetória acadêmica, qual área eles têm mais se interessado na enfermagem? Olha, quando eles entram, ah, eles têm uma atração muito grande pela área hospitalar, né, principalmente o TI, eles querem ver sangue, né. Mas ao longo do curso, isso vai mudando, né, tem aqueles que já vão mais para a área da saúde da mulher e da criança, já querem mais atuar para essa área, outros já vão muito para a área de saúde coletiva, e assim para outras áreas também, eles vão ser, à medida que vão passando nessas disciplinas, vão exercitando também, vão desenvolvendo habilidades, né. Alguns também têm uma ênfase muito grande para a área de centro cirúrgico e enfermagem cirúrgica, que é uma área também carente, né. Estamos até pensando numa especialização aí para essa área, que faz tempo que não tem. Então, aí, vai da área de interesse, né, empatia de cada um, o que ele gostou, o que se deu melhor, né. E aí, eles vão focando em determinadas áreas, e nessas áreas de interesse, no último período, no décimo, eles podem fazer um estágio focado nessa área de maior interesse dele, assim como o trabalho final, né, o trabalho de iniciação científica. Então, já aí, acabam, já construindo um diferencial para o seu currículo depois, né. Campo de trabalho tem, né, Luísa. Campo de trabalho tem, apesar de não termos, assim, salários maravilhosos, mas emprego tem, na área de enfermagem. Bacana. Luísa, muito obrigada. A gente conversou com a professora Heloísa Machado, coordenadora do curso de enfermagem da Univale, que está fazendo 35 anos. Parabéns, né. Obrigada. Então, a gente agradece aí a oportunidade de estar aqui, né, divulgando esse, essa comemoração, que é tão importante para o nosso curso. Isso aí, né, Lucas. É isso aí. A gente que agradece, agradece você, professora, e também o pessoal de casa, que nos acompanhou em mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Música Música Legenda Adriana Zanotto